Música Queremos todos vocês, junto contra o Temer, junto contra as reformas E segue o caminhão, segue a caminhada, todo mundo junto A nossa luta unificou, é estudante junto com o trabalhador A nossa luta unificou Fora Temer, Fora Temer, Fora Temer Aqui, com o meu filho, com os meus amigos, com os meus colegas de universidade Com os meus colegas do movimento sindical E não é possível que essa galera toda aqui do bem, da paz Lutando pela democracia, lutando por esses caras fardados Vão ser simplesmente censuradas no seu direito de manifestação Ninguém fez nada, aí os caras chegaram e largam bomba no meio da galera Para que isso? O que se ganha por isso? O que está acontecendo nesse país, gente? Nós precisamos enfrentar Não é possível, a sociedade tem que acordar Nós podemos organizar o fim deste ato Vamos chamando aqui as centrais sindicais Dois sindicatos para poder, juntamente com todo mundo, terminar Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga, não bate seu formigueiro Pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga, não bate seu formigueiro Se não há igualdade, para todos os colegas de universidade Pisa ligeiro, pisa ligeiro, pisa ligeiro